Fala galera, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui, bem chato de fazer na verdade E eu tô muito puto na verdade, cara, muito puto, tá? Então já vou pedir desculpas, cara, porque assim, cara, eu odeio gente ignorante, odeio gente arrogante Enfim, eu já fui muito ignorante, muito arrogante, hoje eu tento controlar muito isso, tá? Mas, enfim, vou falar a real pra vocês, pra vocês tentarem entender a história Beleza? Eu jogo o Mu, galera, há muito tempo, muito tempo, muito tempo mesmo, tá? E, ultimamente, o Mu que eu tava jogando, era o Alpha Rem, tá? Que antes de Alpha Rem, ele era Asgard, e migrou com o Titã e virou Alpha Rem, beleza? Antes disso, eu joguei o Maia, joguei o Eagle, joguei o Valhalla, depois fui pro Midgard Mas joguei bastante no Midgard, depois parei, voltei no Yggdrasil, depois parei, voltei, já tinha virado Titã Daí, parei, daí voltei no Asgard, que daí virou esses outros, esse Alpha Rem aí, beleza? Então, eu vou explicar pra vocês aqui, ó Nesse servidor aqui, ó Vou mostrar pra vocês no Alpha Rem Vou abrir o Rank aqui, por que que eu vou abrir o Rank aqui? Porque eu vou mostrar pra vocês uma coisa, tá? E por que que eu tô fazendo esse vídeo? Então, ó, veja bem, tô no Alpha Rem agora Tá, agora vai ser um pouco mais rápido Todo mundo aqui já é level 1150, tá? Eu já tive vários personagens level 1150, tá, galera? Ou na época que era level 1000 e tudo mais Por que que eu tô entrando aqui no Rank? Porque aqui eu quero achar um Shard que era meu, tá? E eu parei de jogar esse servidor aqui E agora esse Shard tá com um amigo meu Então eu nem jogo mais, quem joga é só ele, tá? Então, beleza, deixa eu procurar aqui mais Até eu achar o meu personagem aqui Tá quase chegando, ó meu amigo Aladinho aqui, o Rodrigo Caraca, já tem 10 pessoas aqui no Rank Ixi Vamos procurar até achar Meio que por ordem alfabética Depois que todo mundo Pega Level Felipe Depois que a galera pega Level 1000 1150 Que vem pro Rank Ó, então tá Então olha bem aqui, ó Aqui, ó Esse era o meu RF, tá? O Hinnigan RF Beleza? Ó o que que eu vou fazer pra vocês aqui Só pra vocês entenderem Tá? Esse daqui É o meu personagem Deixa eu colocar um Um formato aqui Que dê pra ver bem As letras Deixa eu ver Um que seja bem grandão, cara Acho que os primeiros lá tá mais legalzinho, né? Tipo... Esse aqui Vamos deixar bem grande a letra Tá? Por quê? Porque o que que eu vou fazer aqui Eu vou selecionar meu nome aqui, ó Ó Vou separar aqui, ó Ainda assim não tá Não tá do jeito que eu queria, tá? Tá Mas o caralho Mas vamos... Nossa, eu fechei tudo Não acredito nisso Não tem problema Vou voltar de novo lá Puta que pariu Que merda Desculpa, galera Que eu tô brabo demais Aqui já vai abrir Beleza? E vamos aqui pro seu canal Vocês já vão entender O que tá acontecendo já Beleza? Vamos clicar aqui na página 5 Depois na página Mais aqui Página 12 Que eu tava, né? Página 12 Porra, merda Na 13, então? Ou já mudou, já? Não, tá aqui, ó Então tá Eu vou fazer de novo isso Vou selecionar aqui Ctrl C Vou vir aqui E vou tentar mudar aqui, hein? Aquele formato Que deixa a letra minúscula, sabe? Ó, vocês tão vendo que é um I É um I, tá ligado? Ó, R Ó, maiúsculo Igual tá lá Tão vendo só? É a letra I, galera Beleza? Se eu vim aqui, ó E colocar Vou até voltar lá pra primeira página Pra vocês verem Vou colocar aqui, ó Já tá até aqui já, ó Tá? Ele vai achar Beleza? Vou voltar de novo pra primeira página lá Ah, vamos voltar Mas deixa eu voltar agora Putz Beleza, ó Vou copiar aqui, ó Igual tá lá Vamos digitar aqui, né? Ó Vocês já vão entender Por que que eu tô falando isso, tá? Tudo com I NRF, ó Vou pesquisar Vai achar aqui Tá vendo? Beleza Esse char aqui, galera, ó Vocês vão em vídeos aqui, ó Meus vídeos mais antigos Ó Isso aqui é a maioria de arcade, ó Meu RRF aqui Tá? Meu RRF aqui no servidor Alpha RAM Beleza? Alpha RAM Deixa eu vim aqui mais aqui Meus meus, ó Todos os meus arcas Que eu fazia aqui Aqui eu tenho um lira Mais 13 Aqui o ICS, ó Cara, eu aqui, ó Duelo com o Impossible Tá? Minério foi a principal razão Eu e o Impossible fazendo o duelo Tem o duelo aqui com o Fênix também Deixa eu voltar pra cá Tem duelo meu com o Fênix aqui Enfim Enfim, cara Aqui meu RRF aqui Que é um dos vídeos mais Triste da minha vida Que eu perdi uma capa De mais 14 Pra mais 15 Aqui, ó Ó lá Vai lá 30% pra mais 15 E eu perco uma capa Que ignora, ó Pronto Enfim Então Era o meu char Não é mais Eu não jogo mais Alpha RAM Jogo só o Arcadia Beleza? Todos os meus vídeos aqui São todos no Arcadia Beleza? Por que que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque tem um idiota Um babaca Que é, cara Vive tentando ferrar comigo Sabe por quê? Vou explicar pra vocês outra coisa aqui Vocês vêm aqui, ó Em ranking, cara Vou explicar pra vocês aqui E vem aqui agora Em Gens Ó A Gens O que que é a Gens, cara? A Gens é a pontuação que você faz É... No ar No ar No ar Ou nos eventos Galera Eu tô aqui, ó Com 6.900 pontos Em nono ponto 6.900 Em nono Esses caras que estão aqui em cima Aqui, ó São caras que fazem umas quests Que são level 350 Que vão fazer um defensor de Archeron Tá? Não é igual eu Que tô aqui, ó Que é por PVP em nono lugar Tá? Eu tô aqui em nono lugar Por exemplo, ó Cadê o Stone? Aqui, ó No Remorse 13 e pouco, ó Estônia 4.800 Só que no ar Capacitão dele não foi Tá vendo? Nós temos essa porra Dessa Gens aqui, ó Deixa eu vir aqui Porra Funeci Porra Ó Minha Gens aqui Já tá em 4 pontinhos Aqui, ó Porque eu tenho 6.902 pontos O que que acontece? Isso daí no ar Calar, galera Eu tô matando Muito, cara Muito, 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 muito Entendeu? Eu tô matando muito Isso daí incomoda as pessoas E que eu falei Que você tem aquela questão De você ser arrogante Cara, eu odeio ser arrogante Entendeu? Eu odeio ser algo arrogante Só que A galera Tem que entender, mano Que eu jogo essa porra Há muito tempo Entendeu? Então aqui, ó Só pra vocês verem O finalzinho do meu arco Quer ver, ó Olha que eu chego lá, ó Tô chegando na parada Vou até colocar um pouquinho mais rápido Reprodução Velocidade Ó Já vai matar um cara ali, ó Matei Vou até pôr um pouquinho mais rápido ainda, ó Então eu matei um Acompanhe a quantidade Que eu vou matar Vamos lá Vou teleportar Vou matar o DL Ó Matei Vou matar o outro SM Matei Matei o RF Ó Vou matar ali, ó Matei aquele Ó Vou matar ali Matar todo mundo Essa porra ali, ó Vai sobrar ninguém Ó lá Matei 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 Ó lá Morreu Vai morrer Vai morrer agora Ó lá Foi Ó lá Vou matar o MG O SM já morreu também Matar a Alpha ali, ó Acabou com o mapa dos caras Tá vendo? Acabou Vai ter um Mandei os caras da guild minha vinha, ó Matei ali os caras Ó, os caras dando o segundo rush Eu matei também E antes de vir pra cá Eu segurei um rush deles Da que eu matei todo mundo também, tá? Ó, vou matar Ó, vou matar Matei Tá vendo? O SM tá morto Continua bugado É normal O SM bugar no teleporte Como ó Vou matar também Aqui que acaba em crânco Vou matar esse Mata esse DL Vai aparecer depois um Ó, mato o DL do cara aqui Ó, mata a rush Ó, mata a guild dos caras inteiras Mata aqui, ó Mato também Cara, mato resumindo A guild dos caras inteiras Falta 60 segundos Eu chamo 4 pessoas da guild Pra vir aqui Ó, vou matar também Tá? Aonde que eu paro aqui, cara? Ó, graças a essa summoner Dos caras Eu mato o RF E a summoner me dá sleep Tá vendo? Já tá chegando os players Da nossa guild ali Mas eu não consigo matar ela Ó, tá? Porque os caras é fraquinho Chegou mais outro aqui Ó, o nosso DL tá aqui E o nosso SM tá aqui, ó Tá vindo uma galharosa Pra tentar ganhar o mapa Essa aqui fica me dando sleep Ó, tá vendo? Fica me dando sleep E acaba o tempo aqui, galera E vão ficar aqui me batendo Até eu morrer Tá? Morri Então, o que eu quero Final do arc aqui, ó Que eu nem fui tão bem Tá? Porque eu tô comandando dois char O meu SM e o meu DL Tá? Então, 900 pontos aqui, galera Acabei de fazer aqui, ó Ó lá Vai vir agora o resultado, ó Vamos sair do DL aqui E vou pro SM Quer ver? Ó, 900 pontos, cara Tá vendo? Eu tô fazendo a média de 900 Mil, 1500 pontos Isso daí incomoda os caras Entendeu, cara? O meu amigo Ó, os caras gravam aqui, ó Eu gravo mostrando A meu AG Meu HP Vou começar a gravar Tampada aqui em cima aqui Porque é o certo, pô Porque a minha build daqui a pouco Vai mudar Por isso que eu tô deixando Aí os caras vão falar Que eu tô usando um hack nessa porra Tá entendendo? É igual o meu amigo, ó Se vocês vêm aqui no Alter Aqui, ó Alter X, cara Ó Porra, véi Não apareceu aqui Ó Quer ver? Só pra vocês verem, ó Faltou o L Por isso que não tá achando Ó O Alter é meu amigo, cara Tá? Ele é amigo meu Joga há muito tempo, ó Olha Caralho Tem propaganda nesses caras Em tudo quanto é lugar Mas veja bem, ó Só pra vocês verem Ó Como que o Alter joga? Os status tampado, cara Tá vendo? Status tampado O meu sempre foi assim também Se vocês pegarem os meus vídeos anteriores Por quê? Porque a gente gasta muito dinheiro Muito dinheiro É Pra fazer build, velho Entendeu? E aí os caras que querem chegar aqui Que é pegar tua build e pvp Cara Eu não passo build e pvp Pvm eu passo pvp Eu não passo, cara No meu rf eu tinha mais de 36 Resets da skill tree Nova Só que toda vez que você reseta a skill tree nova Você tem que resetar a skill tree antiga E às vezes os pontos Então, velho Eu sempre gravava Muitas das vezes Com os status tampados igual o Alter Porque você entrega tua build Quando você mostra ali Só que por enquanto Como server é novo Tô gravando, mostrando E outra Por que que eu fiz o canal? Cara Você acha que é pra ganhar dinheiro Com essa porra aqui, velho Eu fiz o canal Tanto que você xinga Não é nem monetizado, velho Eu fiz um canal Pra defesa Pra tipo assim O nego parar de falar que eu uso hack Então eu fiz o canal Nesse intuito, cara O Alter é até inscrito meu aqui Eu sou inscrito dele, aliás Eu sou inscrito no canal dele Certo? Então Cara Eu fiz o canal Pra os caras Parar Ah, você é hack Por quê? Agora vem a parte da arrogância, galera Cara, porque eu sou bom pra caralho Nessa porra Eu jogo muito, cara Entendeu? Independente de item Que um amigo meu, cara O Aladim Ele era MG O melhor MG que eu vi até hoje O mais forte Tá? E ele cansado de morrer Nos eventos de PVP Fez um RF Eu vendi muito Dos meus itens pra eles Chegou numa altura Que ele tinha os melhores itens do jogo Porque eu vendi os meus itens pra ele E mesmo com itens inferiores Eu fazia mais pontos Do que no arca Tanto que ele falou Cara, eu desanimei do RF Porque eu vi que eu não sei jogar de RF Tanto quanto ele joga de MG Tão entendendo? Porque eu sei jogar essa porra Eu jogo há muito tempo Eu já gastei muito dinheiro nisso aqui Entendeu? Eu jogo algum outro jogo Tipo uma, duas horinhas ali O meu jogo principal é MU Eu jogo essa porra aqui Tão entendendo? Então assim Teve lá aquele evento Lá pra CVL, cara Eu não quis CVL Tem que ter tempo Eu não tenho tempo, cara Eu trabalho Entendeu? Eu sou pai de família Eu tenho dois filhos E eu trabalho Eu preciso dar foco no meu trabalho Então eu não tenho tempo pra CVL E pra CVL tem que ter tempo, cara Então aqui eu vou mostrar a coisa pra vocês agora Por exemplo Isso aqui foi uma porra De um vídeo que fizeram aqui De um post no fórum Pra entregar ali Esses caras que são hack Veja quem que foi lá O novo VL Quem que é o novo VL? Caolin Caolin é VL Tá vendo aqui? O cara é VL Ou seja, o cara agora Tem que ter uma responsabilidade Acima Certo? Tem que ter uma visão Diferente das coisas E o cara é o que? Esse maluco aí Caolin Acho que é Como é que Se esquece que é É esse aqui, né? Acho que é Porra Nem sei, mano Se é esse canal aqui É um gordão, mano É esse Deve ser esse canal aqui mesmo Deixa eu ver Pra essa cara dele aqui Não, não é, mano Não é Não é esse aqui Esse cara aqui É bem das antigas Eu lembro dele Esse aqui É Caolin Deixa eu ver Cara, eu não sei Como é que é o canal Desse cara aqui, velho Tá? Eu não sei Será que é esse aqui? É esse maluco É ele mesmo, velho O cara agora É VL Ou seja Cara, você tem que ser Imparcial, meu irmão Alguém traduz isso pra ele Fala VL GM Admin É imparcial Beleza? Tá errado já Pelo fato dele Tá tudo bem Beleza Tem que ser imparcial Beleza Agora eu vou mostrar Uma coisa pra vocês aqui Hoje de manhã Presta atenção Presta atenção O cara mandou isso aqui Pra mim, velho Eu não sei Que caralho Que os caras tem Contra eu, velho Não sei Não sabe perder São ruins Presta atenção aqui Vamos ver esse cara Falando aqui Parará, parará Aqui, ó Galactus Jason Speedhack Beleza? Aí ele colocou Where? Spot Parará, parará Ficou há muito tempo No spot aqui Aí ele falou Prohack 100% Ele falou Server map Server 1 DD2 HS Wind Aí o cara Colocou aqui Voyager Eu não sei Quem que é Meu irmão Mas presta atenção O retardado Mental Doente Jason Igual o Zaratras Que é quem A torra do meu SM Aqui, ó Tá vendo? Esse aqui é meu SM Esse é meu char Tá vendo aqui Filha da puta Esse aqui é meu char Tá? Falando que Aqui o Jason Sou eu Cara O Jason É um amigo meu Pra começo de conversa Cara Ele tá faz tempo Quer ver, cara? Quer ver só? Quer ver só? Que eu vou mostrar pra vocês Deixa eu só ler aqui Presta atenção Ó, mandei pra ele Hoje de manhã Que horas isso? O cara nem logando Tava, velho Eu cheguei do mar Era de Ontem De madrugada Fui dormir Esse horário aqui Tava muito cansado O cara nem logou Logou nessa porra E os caras falando Que o cara tava online Tipo assim, velho Não tem lógica Esse cara aqui Ó, galera É o Jason Jason, desculpa Tá te expondo aí, mano Mas esse aqui Esse é o Jason O nome dele é Jason Não é o nickname dele O nome do cara É Jason, porra É o nome dele Tá entendendo? Ele é o dono da winner Da winnerzinha É o Jason Tá? E primeiro que ele nem upa Indipidu 2, cara Entendeu? Mas tudo bem Aí tem o nosso camarada Que o Cristiano Gente boa pra caramba Ó Desculpa Eu também te expondo aí, irmão Mas é o seguinte Aí que vem a parada Que eu vou falar pra vocês Velho Tá? O cara Aqui, ó É a porra do VL Tá vendo aqui, ó Arcadia Abuser ID Hinnigan RF O fila da puta Não tem capacidade de ver Que esse caralho aqui Não é um I, cara Tá vendo que é uma elfa, caralho Tá vendo que isso aqui é uma elfa? Como é que eu vou criar uma elfa Com o char de Hinnigan RF? Vocês estão vendo aqui? O cara vem com o char dele aqui Porque alguém pediu pra ele vir aqui Tá? Inclusive eu peço Pelo amor de Deus Pra quem, mano Desculpa se acha ignorante Cheio de querer Metido Parrogante Mas, velho Mano Eu não implico com ninguém, velho Eu só quero jogar o meu jogo Eu já gravo essas porra Pra mostrar pros caras Que eu não sou hack, mano Com esse tentimento Os caras começam a falar Velho Faz um vídeo disso Faz um vídeo daquilo Mano É legal Eu faço Por quê? Porque o Mu É um jogo que não tem comunidade É poucas pessoas Entendeu? Então por isso Eu gravo essa porra, velho Eu não dependo desse caralho Pra ganhar dinheiro Tá entendendo? Aí o cara para o que ele tá fazendo, mano E vai lá gravar Pra fuder comigo Porque ele sabe que eu tenho canal Um dia eu cheguei lá perto do canal O cara vem querendo me zoar, velho Tá ligado, mano? Que você seja muito feliz Com o teu canal Que você tenha milhões de inscritos Que você viva dessa porra Porque eu não preciso de YouTube pra viver, cara Tá entendendo? Eu não preciso, cara Graças a Deus eu estudei pra caralho, meu irmão Não preciso dessa porra Eu tenho um bom emprego, tá? Enfim Tá aqui, ó O cara falando Porque todo mundo sabe que sou eu, velho Vocês entraram na porra do meu canal Tem aqui, ó Eu abro o Jogando Mu Riding RF Tem o caralho da foto Do meu RF aqui, velho Tá vendo? Do meu antigo RF Tá? Inclusive eu vou mudar isso daí Mas enfim Aí o cara vai, velho Ó E olha só como é que eu acho suspeito, mano Os caras sempre estão aqui, ó Em Lost Tower Igual tá na print aqui, ó Mapzinha noob Esse aqui deve ser Elbeland Tá vendo? Aí tá Aí o cara vai lá Aí, ó Pá Os caras foram com outro char lá, ó E gravaram aqui, ó Tá vendo aqui? Esse aqui acho que foi meu amigo Acho que até gravou aqui, ó Mandou pra nós Vamos ver aqui, ó Nem tinha visto o que ele mandou ainda Tá? Vamos ver o que vai ter aqui na parada aqui, mano Ó Esse aqui foi É ele mesmo Foi com o SM dele lá e gravou Tá vendo? Esse aqui é algum arrombado Que tá querendo me derrubar, velho Tá entendendo? Falando que essa porra aqui sou eu Só que o cara é tão retardado mental Um doente da cabeça Que não sabe vir aqui na porra dos meus vídeos aqui, ó E achar aqui, ó Transferindo o meu RF Vamos achar aqui comigo aqui, galera, ó Ganhando Blast Tentativa Casa Naná Tentativa Esse aqui ainda era no Alphaheim Antes de eu parar de jogar Ó, ainda era no Alphaheim Dark Lord Max No servidor Speed Tá? Deixa eu só achar aqui Onde que eu falo transferindo o meu RF, cara Tá aqui, cara Tá aqui Transferindo o meu RF Servidor Speed Beleza? É aqui que eu tô mostrando, ó Transferindo o meu RF, tá? Que tava como Rambo, tá? Por que Rambo, velho? Porque o Rambo é o cara que matava a Vietnambita nos filmes Beleza? Por isso, mano Esse aqui, ó Meu RF no Speed Server, tá? Então eu tô vindo aqui no Speed Server Pupá pá Tô vindo aqui, ó Beleza Tem que guardar Tirar genes, ó É bom apagar essas paradinhas Eu falo aqui que é bom Pra não dar problema na hora de transferir Beleza? Vou lá tirar genes Ó lá, ó Tirando a genes Porque tem que tirar na hora de transferir o Sharp Speed Beleza? Ah, deixa eu ver Voltei aqui agora Deixa eu voltar aqui rapidinho Ahn... Pra ver se eu mostro aqui Eu tive que ficar 10 minutos offline Tá? Ainda tá aqui ainda Eu dou um pause Aí eu volto Na verdade eu perdi esse vídeo aqui Tive que começar de novo Tive que juntar Depois que não deu pra dar pause Fui dar pause e fechei o vídeo Tá? Mas tudo bem Calma aí Calma aí Ó lá Filha da puta É você que tá vendo esse vídeo O arrombado do caralho É pra você ou filha da puta Galera Me perdoa o xingamento Cara, me desculpa de coração É que eu tô puto pra caralho Mas dá um bisu no meu vídeo aí Tá? Transferindo o meu RF Speed Server Season 14.2 Rinegan RF O arrombado Ó lá Eu posso criar Por quê? Porque eu já tinha criado um char Pra salvar o nick Deletei agora aqui nesse momento Eu deletei o char E criei de volta Pra salvar o meu nick Ó Level 400 Que na verdade mais os outros Os outros 400 Dá 300 Dava level 700 Que vem do level Que vem do level do Speed Beleza? Tá aqui ó Meu char aqui ó Beleza? Aqui o meu RF Cara O meu nick Tá salvo Tá aqui ó Tá dentro do jogo Tá vendo? Aí eu falo pra um arrombado Um filha da puta desse daí Que quer me fuder Tá aqui seu desgraçado Chupa O arrombado do caralho Galera Me perdoa velho Mais uma vez Eu não queria tá xingando Mas tá aqui ó Meu RF Beleza? Esse char vai ficar logado agora No caralho Do servidor 6 É que eu tenho que upar Meu outro char Tá nessa conta Mas se não eu ia deixar 24 horas 30 dias no mês Lá em el belém De lorence Servidor 6 Tá? Porque aqui tá meu char Ó mano Arcadia Tá vendo? Aí não precisa criar um outro char De repente com o nick Em outro servidor Que eu acho difícil Porque eu queria em todos Mas tá aqui ó Arcadia server Beleza? O arrombado Tá? Aqui tá meu char Galera Aqui tá o meu smrf Que eu vou sim upar Quando? Quando eu tiver seed Pra montar duas claus pra ele Quando eu tiver um 7 decente Porque mano Eu amo jogar de RF Tá ligado? Eu jogo de RF pra caralho Entendeu? Eu jogo muito com essa merda Desse char Entendeu? Então esse aqui é meu char Então você O arrombado do caralho Que vem com essa porra aqui ó Primeira coisa O retardado Que eu sei Tô ligado Que você vê Meu canal Que você me conhece Dentro do jogo Você tem que ser imparcial O retardado mental O doente Beleza? Cara outra coisa Eu não sei O porquê Que esse maluco aqui Véi ó Ó Esse aqui ó Ampoeiro Mano Eu não sei O que esse cara tem Contra eu Eu não sei Ele sempre Enche o meu saco Tá ligado? Falando que eu uso hack E a porra toda Meu irmão Um belo vai tomar no cu Pra você Seu filho da puta Arrombado do caralho Vai se fuder Vai cuidar da tua vida E cara Se vocês usam hack E eu pegar Tá fudido velho E nós vamos fazer Agora a gente fez aqui no fórum Vamos vir aqui Vamos encher o saco Pra dar banho aos caras Cadê os caras aqui? Eu não vejo mais Não vejo mais Rabbit Não vejo Mad Dogs Não vejo os caras Cadê? Aquelas duas summoners lá Inocente E a outra lá Um nome estranho lá Levaram o ban Levaram o ban Porque nós viemos aqui Na porra do fórum E postamos Entendeu? Então assim cara Mano Eu jogo meu jogo Eu não influencio Na vida de ninguém Agora se o cara Começar a encher meu saco Meu irmão Eu tenho que vir aqui E fazer uma porra dessa Entendeu? Cara Eu peço desculpas Eu peço desculpas De coração pra caramba Pra quem gosta dos meus vídeos Galera Eu não tô sendo Como é que eu posso dizer? Antipático Não tô sendo arrogante Eu não tô sendo mal agradecido Por ter vocês aqui no canal Entendeu? Não tô cara Eu gosto muito Eu acho legal É prazeroso É um hobby pra mim Vim aqui gravar Colocar no canal Mostrar uma conquista nova Entendeu? Eu simplesmente podia jogar o meu jogo Ninguém nem me conhecer Entendeu? Ninguém nem encheu meu saco Mas a partir do que você tem algo público Que você tá mostrando Começa Os haters Entendeu? Os caras que não tem o que fazer Tá ligado? Você faz um vídeo puta legal Aqui ó Mano Ensinando a transferir o char Tem 89 likes 5 deslikes Isso aqui é os caras Que são pau no cu Desculpa Tem coisas que a gente tem que me... Mas aqui é um vídeo informativo Meu irmão E eu não omiti Não tirei nada daqui Tudo bem O cara tem todo o direito De não gostar Mas eu venho aqui Faço um vídeo Cara Explicando como é que faz Cara Você vê os comentários aqui Cara Respondo cada comentário Tá vendo? Explicando como é que faz isso Como é que faz aquilo Tá? Cara Os caras falando que é do vídeo Parabéns pela iniciativa Show de bola Mano Poder fazer um vídeo informando as principais Tá vendo? Cara Top vídeo amigo Fiz um DL Aqui ó Amigo Respondendo todas as dúvidas dos caras Então eu tô fazendo um vídeo Tô tirando meu tempo Pra fazer um vídeo informativo Fazer um tutorial Explicando como é que transfere Porque eu sei que vai ter um monte de gente Perguntando Como é que transfere? Eu vou fazer outro vídeo E sabe que eu já tenho um vídeo transferindo Mas vou fazer de novo Cara Entendeu? Aí vem uns caras aqui Mano E falam mal Quer ferrar com você Então assim cara Já falo pra você Caolin Irmão Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Porque assim que eu terminar esse vídeo Eu vou fazer a porcaria De um Um ticket Parabéns Explicando isso daqui Cara Porque você sabe que eu tenho meu char Entendeu? Os caras sabem que eu tenho meu char Aqui no Arcadia também Tá? Tá aqui É Arcadia Beleza? 746 É impossível Upar um char de ontem pra hoje Pra esse Léa Pra mostrar pra vocês E eu acho que isso foi hoje de manhã Tá? Que tiraram essa print Dessa retardada Desse char lixo aqui Fazendo Fazendo Usando o Hack aqui Entendeu? Então assim galera Os caras ficam tentando fuder a gente Entendeu? Cara Mais uma vez Cara Sinceramente Eu peço muita desculpa galera Desculpa pra caramba Me perdoem Pelos xingamentos Mas assim Hoje eu tô num dia mal Tô puto mesmo Entendeu? E cara Eu não prejudico ninguém Meu irmão Eu falo isso abertamente aqui Cara Quer usar Hack Meu irmão Rasga De usar Hack Mano Rasga Usa Hack A vontade Matando o Boss O Pano Fazendo a porra toda Tanto que no CS Quando tiver Tá? Quando tiver Arca ao ar Não usa a porra Não usa a porra Vai usar nos outros eventos Mas os eventos de PVP Não estraga Cara Não estraga Porque eu trabalho a semana inteira Cara Meu único dia de lazer É o final de semana Eu quero vir aqui Fazer um arca Tá? Ó Chaos Chaos Os caras se aproveitam Porque não aparece nome E usa Hack no Chaos Cast Entendeu? Então cara Não usa Evento de PVP Player to Player Não faça isso Não faça Cara Quer usar Hack Usa lá Mas no PVP não Tá? Eu não me importo De coração Eu não ligo Eu falo pros caras Fala Véi Tô nem aí Só não usa Hack no PVP O resto não me importa Foda-se Foda-se Meu irmão O mundo é livre Entendeu? Se o próprio jogo Não tem como combater isso Tá cagando pra isso Foda-se Mas no PVP não venha Entendeu? Não venha E para Mas de uma adianta Vocês vão tentar ficar me ferrando Porque eu mato pra caralho mesmo Agora vem a parte do Arrogante Mato pra caralho Vocês são noob Não adianta vocês terem item Tá todo mundo com 7 a Rá Asa level 4 E vai morrer Porque vocês não sabem jogar Tá entendendo? Porque se eu sou ruim Tem que aprender a jogar Tem que ser humilde Entendeu? Vem trocar uma ideia Não vem querer ficar acusando não Troca uma ideia Pergunta pra mim Tá ligado? Vem conversar Beleza? Então galera Mais uma vez Desculpa Mas assim Tristeza Tristeza Entendeu? Porque os caras Vem querer foder Sem ter prova Tá ligado? Isso aqui mano Isso aqui é um VL Você não pode Abuser Ele tá certo Ele tá falando que Esse cara aqui É o abuser Beleza Só que os caras Estão fazendo isso aqui Na maldade Pra me atacar Entendeu? É pra me atacar O cara como VL Tem que ser um pouco mais esperto Entendeu? Então cara Por favor Eu não tenho rede social Não pretendo ter Por conta do meu trabalho Eu trabalho Numa situação Que eu não posso Expondo a minha vida Já é uma exposição do caralho Quando eu gravo vídeo no Youtube Mas cara Como eu falo sobre o jogo Eu não falo sobre a minha vida Cara Alguém que tenha Facebook Vai lá Nesse negócio aqui Posta meu vídeo lá Explica pra esse retardado Que eu não uso hack Pelo amor de Deus Não preciso disso Meu irmão Como eu falei Eu tenho um bom trabalho Graças a Deus Eu ganho bem Eu consigo sustentar A merda do meu jogo Beleza? Galera Mais uma vez Me desculpa Pelo desabafo Mas é que eu tô Muito puto Com essa situação Beleza? Muito puto mesmo E é isso aí Desculpa É realmente um desabafo Pra mostrar Toda a situação Tá Beleza? Tá aqui Meu char aqui Não é hack Não é porra nenhuma Beleza? Dá um trade nele aqui Ah tá Já posso aceitar aqui Olha lá Tá lá Meu nome E olha o nome dele aqui Beleza galera? Então Velho Para com isso Para com isso Beleza? Vamos jogar o jogo de vocês Beleza? Porque vai dar ruim pra vocês Vai dar ruim Porque cara Vocês estão mexendo com o cara errado Eu vou usar O que tiver pra usar De recursos Pra mandar ticket Pra abrir ticket No fórum Pra fuder com esses caras Beleza? Então assim Tá aqui mano Meus dois char aqui Beleza? E o negócio Vai pegar preço Porque Eu vou falar pra vocês Tudo que eu faço na minha vida Eu levo muito a sério Meu irmão Muito a sério Eu sou competitivo Pra caralho Eu sou competitivo sim Entendeu? Quem é amigo meu sabe Eu sou chato cara De tão competitivo que eu sou Entendeu? Eu sou o cara que eu vou Mano Eu insisto até O último soldado E literalmente Eu jogo Age of Empires Com meus amigos aqui Cara Entendeu? Os caras sabem Essa porra do senhor aqui Se eu tiver um aldeão Um aldeão Eu vou fugir Eu vou construir a porra do império E eu vou te atacar Então você tem que me matar Até o último Porque senão eu vou Você tá entendendo? Porque senão eu vou Então assim Desculpa agora Vem a par da arrogância Mas é que eu jogo essa porra Há bastante tempo E eu acho isso sujeira Então eu falei pra vocês Eu vou abrir ticket Eu vou abrir a porra do fora Vai resolver? Cara Provavelmente Porra nenhuma Mas a minha parte Eu tô fazendo Meu irmão Eu espero que todos Que gostem de mim Me perdoem pelo estingamento Me perdoem pelas arrogâncias Pelo modo que eu falei hoje Hoje foi um vídeo Cara Desabafo Beleza? É isso Quem curtiu o vídeo Cara Enfia o dedo no like Nessa porra desse vídeo Faz chegar a tab zen Faz chegar no facebook Compartilha essa porra Tira a print Manda pra mim Vai no comentário Ó cara Tirei um print lá Tá aí o link Entra na print Vê lá que eu postei No facebook do cara Galera Faça chegar lá Essa parada Entendeu? Porque tipo assim O Brasil é uma merda Muita gente é covarde Tá ligado? O cara vê um maluco Roubando o outro lá Finge de conta que não é com ele Tá ligado? Vê o cara batendo a mulher Finge de conta que não é com ele Cara Chama pelo menos a polícia Faz alguma coisa Tá ligado? Não deixa a parada ficar Entendeu? Vê um cara roubando Não fala nada Não tem serviço Fala velho Você não é X9 não Você quer um mundo diferente Entendeu? Mano Não aceita injustiça velho É isso aí senhores Um abraço a todos E até mais Tchau